Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês um protocolo com a linha Life C da Tulipia, que é um protocolo com uma linha que vai ajudar no clareamento, com ação antioxidante, trazendo uma pele mais uniforme e iluminada. A minha paciente, ela estava com protetor solar, então primeiro eu retirei, tá, esse protetor com uma emulsão própria, que retira tanto o protetor quanto a maquiagem, enfim, pra gente fazer essa higienização. Pode ser também com uma água micelar específica, com um cleansing oil, mas eu preferi utilizar uma emulsão aqui no caso, que também faz essa retirada com eficácia, antes da gente vir com o sabonete, porque se você vier direto com o sabonete, não vai tirar o protetor de uma forma com bom resultado, pode ficar resquícios, tá, e não é o mais indicado. Então, primeiro, faça essa dupla limpeza, tirando, seja o protetor ou a maquiagem, enfim, tanto pra você que me acompanha, que é profissional, tá, faça essa dupla limpeza, como você que tá em casa, se você tá com protetor, com maquiagem, chegou em casa, não tira logo de cara com o sabonete. Retira com demaquilante específico para o seu tipo de pele, pra depois você vir com o sabonete, de acordo ali com a sua rotina que você esteja utilizando. E aí, com o algodão umedecido, eu retirei todo o excesso dessa emulsão, junto com o protetor. Verifica se não tem nada. E em seguida, aí sim, a gente vem com a higienização. E aí, eu utilizei o sabonete da linha, da linha Life C, que ele vai promover uma higienização profunda, mas sem ressecar a pele, tá? Ela é enriquecida com um ativo que é o Sugar Maple, um ativo que combate bactérias, tá bom? E vai ter uma ação antioxidante, anti-inflamatória, dermoprotetora também, e vários outros ativos, tá? Várias associações de ativos com essa mesma ação, como, por exemplo, o ácido ferúlico, o resveratrol, extrato de laranja, o palmitato de ascorbila, que é o derivado da vitamina C, e o floretim. Então, é uma espuma muito cheirosa, toda a linha da Life C, gente, é muito cheirosa. Traz ali uma essência, né? Uma fragrância muito gostosa, que lembra a laranja. E esse mousse, né? Essa espuma de limpeza, já vai preparar a pele para receber os próximos ativos, tá bom? Promovendo uma pele muito mais hidratada, revitalizada, higienizando a pele, com já esses poderes antioxidantes. Inclusive, essa é uma linha muito legal para vocês fazerem em peles maduras também, tá? Principalmente. Aqui é uma dica que eu trago para vocês. Essa minha paciente, ela está noiva, então é legal para a gente trazer, né, esses protocolos que iluminam a pele, que vão trazer uma revitalização, que vão trazer os benefícios da vitamina C e preparar para o grande dia. E aí, em seguida, eu vim com um peeling abrasivo, tá? Então, eu abri aí para vocês, para vocês verem. Esse peeling é muito cheiroso e ele é um peeling que vai recuperar a textura, vai devolver luminosidade, vai fazer uma esfoliação, tá? por meio ali de uma base mais argilosa, promovendo uma pele mais clara, visivelmente falando, e revigorada. Esse peeling, ele também conta com os ativos que eu falei, do ácido ferúlico, palmitato de ascorbila, resveratrol, entre outros. E, além disso, ele tem ácido glicólico, cristais de quartzo e argila branca. O ácido glicólico, ele tem um alto poder ali de fazer a renovação celular na pele. Vai ter uma ação peeling esfoliante, então, ele é um peeling químico, tá bom? Também chamado de alfa-hidroxiácido. E vai promover ali essa esfoliação na barreira cutânea, para fazer com que a gente tenha ali uma absorção melhor dos ativos. E ele é ótimo para tratar acne, para tratar lesões de pele, para melhorar ali algumas manchas. Se você ainda não é inscrito, aproveita que você está aí vendo esse protocolo. Já se inscreve no canal, porque você sabe que ajuda se inscrevendo, tá? Também, se você quiser, ativa as notificações, porque toda vez que tiver vídeo aqui no canal, e tem vídeo toda semana, inclusive os vídeos de quinta são vídeos de protocolos faciais, e geralmente aos sábados a gente gosta de postar vídeos mais corporais para vocês. E ao longo da semana tem outros vídeos também de dicas, shorts, enfim, para você ficar sempre ligado em dicas e tratamentos na área da estética. E aí, para tirar esse peeling, eu deixei agindo, tá bom, por 10 minutinhos, conforme a marca, ela sugere, sempre perguntando como está para o paciente, porque alguns podem relatar uma certa aplicação, dependendo da sensibilidade, com ácido glicólico, enfim, tá bom? E aí, eu vim com o tônico. Gente, esse tônico, ele é maravilhoso. Ele vai revigorar, e eu já estou colocando aí na tela para vocês uma novidade, que é o nosso cupom agora de 10% de desconto no site, apenas no site da Tulipia, tá? Então, se você quer adquirir algum desses produtos, o protocolo todo, ou outros produtos da Tulipia, basta colocar o meu cupom ali no final da compra para você ganhar 10% de desconto, tá? E esse tônico, ele vai trazer também uma ação clareadora, antioxidante, vai nutrir a pele, restaurar e equilibrar o pH. E a gente, deixando esse tônico agir e secar na pele, eu venho com a máscara. Essa máscara, gente, ela é maravilhosa. É uma máscara, assim, que eu amo o cheiro, eu amo a textura, tudo nela. Ela tem base de manteiga de karité. Então, vocês imaginam o quanto ela é gostosa quando a gente aplica, né? Com um alto poder nutritivo. E é uma máscara iluminadora que vai contar, então, com a manteiga de karité e também com óleo de amêndoas, promovendo uma maciez de forma imediata. E por que de forma imediata? Porque a gente aplica, assim que a gente retira a máscara, a gente já sente que a pele é outra. Parece um bumbum de neném de tão hidratada e macia que fica. Ela também conta com palmitato de ascorbila, resveratrol e os outros ativos que eu comentei da linha da Life C. Mas, além disso, essas duas bases que a compõem, que é a manteiga de karité e o óleo de amêndoas, ela conta com outros ativos que vão restaurar a barreira e hidratar também, tá? Como ceramidas, como a vitamina E. E essa máscara, ela é maravilhosa. Ela vai firmar, restaurar, nutrir. Ela ajuda também para peles maduras a reduzir rugas e linhas de expressão e promover uma pele muito mais iluminada com ação rejuvenescedora. Inclusive, como eu falei para vocês que essa minha paciente era uma paciente noiva, fica uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem fazer algum protocolo, até de limpeza de pele, mas protocolos faciais, assim, pré-casamento, uma semana antes, caprichar na hidratação, porque uma pele mais hidratada, a maquiagem da noiva fica muito mais bonita. E aí, eu deixei agindo por alguns minutinhos eu espirrei um pouquinho mais, não sei se deu para ver na tela aí para vocês, do tônico, tá? E eu gosto de massagear, fica uma dica, tá? Às vezes as pessoas só espalham a máscara, que também é uma forma de utilizar. Já fiz bastante isso, mas eu, particularmente, eu gosto de massagear, porque massageando eu ativo a circulação, tem um efeito, é muito gostoso, como essa máscara é uma máscara diferenciada, que ela tem essa base mais cremosa, tem a manteiga ali envolvendo, ela fica muito mais fácil da gente trabalhar ali com os movimentos de deslizamento, tá? Para os ativos, então, agirem com ainda mais resultados. E aí, eu vim com o esfoliante da Tulipia, da linha Sweet Lips, só que na versão de cereja, que eu amo, para a gente restaurar ali e fazer uma renovação celular nos lábios. É legal vocês fazerem essa parte, essa etapa, enquanto a máscara age, então, a gente ganha tempo e vai cuidando dos lábios, enquanto o restante do rosto vai sendo restaurado ali de acordo com os ativos e com o procedimento que a gente estiver fazendo, tá? Ele conta a gente com muitos ativos maravilhosos, como ácido hialurônico, Dragon's Blood, que vai manter os lábios nutridos, tem um sabor e fragrância muito gostoso de cereja, vai fazer uma micro circulação nos lábios, né? E ele conta com blend de óleos naturais, com ação hidratante, vai nutrir, como eu falei, e fazer essa renovação, deixando os lábios muito mais bonitos, até levemente mais volumosos, tá bom? E aí, eu retiro com um pouquinho de gás e algodão junto. E depois que a gente deixou agir, eu deixo cerca de 10 a 15 minutinhos a máscara, tá? Com o algodão sempre umedecido, a gente faz a retirada, então, dessa máscara. E aí, E essa máscara, ela por ser mais hidratante e conter a manteiga, enfim, a gente tem que fazer uma boa retirada dela, tá? Olhar em cada detalhe nessa parte aí do queixo que ficou, ao redor do nariz, pra não esquecer de nenhum detalhe. Enquanto a máscara age, você pode também, além da esfoliação, fazer uma massagem no seu paciente, deixar a almofada massageadora, preparar ali o carrinho e deixar ele relaxando mesmo, curtindo esse momento. E aí, depois que a gente retirou toda a máscara, não sobrou nada no rosto, eu vim aplicando o Firme Flacid, que é, gente, meu xodó da Tulipia, um dos produtos versáteis que eu mais amo na marca, que tem aloe vera, algas marinhas, tem esfato de zinco e vai nutrir profundamente, vai ter uma ação de água termal pra acalmar a pele, vai contribuir com uma hidratação mais profunda. E é legal a gente sempre aplicar as etapas pós-máscara sempre de acordo com o volume ali do conteúdo do cosmético, tá bom? Então, um conteúdo ali que eu digo mais pesado, um creme, por exemplo, a gente deixa pra aplicar por último ou um protetor solar. Então, primeiro eu vim com o Firme Flacid, que ele é em formato líquido, tá? Fluido. E aí, eu vou vim agora que eu vou mostrar pra vocês com o Serum, que aí eu não escolhi o Serum da Life C, porque o Serum da Life C, ele tem alguns ativos que eu usaria mais pra uma pele mais madura. Então, pra gente continuar ali com o nosso protocolo de vitamina C, eu esperei o Firme Flacid de agir, e aí eu vim com o Serum Immortal ITC, que é um Serum que também eu amo o cheiro, amo as propriedades dele, os ativos, enfim, eu acho ele mais legal, mais versátil pra peles mais novas e também pra gestante ele é indicado, tá, gente? Ele não tem nenhum ativo que pode ser, que não seja seguro, tá? Ele é zero glúten, tem oil free, ele tem uma nanotecnologia, tá bom? Indicado para todos os tipos de pele e ele conta com a vitamina C pra gente ter essa ação rejuvenescedora, antioxidante, conta também com silício orgânico, óleo de semente de romã e vai ter essa alta concentração de vitamina C, ajudando no clareamento de manchas, promovendo uma produção de colágeno na pele, luminosidade e elasticidade. lembrando que peles mais maduras também podem utilizar ele, tá bom? Mas aí você vai escolher de acordo com o protocolo, com os ativos, enfim, como era uma pele de uma pessoa mais jovem, eu preferi o Immortalite C ao invés do Serum Life C, tá bom? E por último, protetor solar pra gente proteger essa pele, finalizar o nosso protocolo, estava um dia bem ensolarado, então eu protegi a pele dela bem, ela ia andar a pé depois, então a gente tem que tomar essa cautela e verificar sempre. Vocês me perguntam às vezes por que que eu não passo protetor em alguns momentos, ou é porque em algum protocolo eu quero que determinado produto haja, seja o finalizador daquele procedimento, daquela limpeza, ou dependendo do horário não tem o porquê de eu passar o protetor, então se eu tô gravando de tarde pra noite ou de noite, até que se é um paciente ali meu, no meu dia a dia, eu não tenho porquê passar o protetor solar nele, tá bom? E aí eu espalhei bem o protetor, deixei ele agindo, em seguida finalizei com o Gloss Labial, também sabor cereja, ele conta com a cor mais avermelhadinha, trazendo um aspecto muito mais bonito pros lábios, lábios saudáveis, gente, fica tão lindo, o gosto é maravilhoso, como eu falei pra vocês, e ele tem óleo de amêndoas doces, fatores de crescimento, o DMAI, acidelurônico, e uma ação rejuvenescedora para os lábios, ultra hidratante, e também contribui pra deixar os lábios um pouco mais volumosos e com uma textura veludada. Olha que lindo que fica, a pele dela tá muito mais bonita, muito mais viçosa, muito mais clara, um aspecto lindo, uniforme, e eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo. Um beijo.